O pessoal desse parque sempre falou que aqui era mal-assombrado, eu não acreditei, mas olha só, domingo, 3 horas da tarde, impressionante. Vamos chamar o Padre Aquevedo para explicar isso, um fenômeno aqui em Sorocaba, um brinquedo que funciona sozinho. É de se impressionar, um caso sobrenatural, aqui em Sorocaba, diretamente para vocês, dá um like no nosso canal, um abraço.